Não escapou A irmã dela gostava de Xuxa e ela acabou gostando também Abram alas pra Catarina e Thomas, claro, vem Thomas também Amigo, nosso amigo, nosso querido Amigo, nosso querido Você sabe quem é o He-Man? Sim, nós sabemos quem é o He-Man Você sabe tudo, né? Liz, você conhece bem as coisas Seus amigos não sabem quem é o He-Man Eu não sei 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 quem é o He-Man Eu sou vedada Na festa da pesada No castelo de cristal Me envenenou uma princesa de agora Sentindo a te calma agora Era o pente, mas eu te superava Te chamar e travar No castelo de cristal Me envenenou uma princesa de agora E agora, que surpresa a festa era pra mim Na sua fé, no seu piso me deixou Eu sou vedada No castelo de cristal E eu sou vedada No castelo de cristal E eu sou tão bonita no céu Eu sou vedada No castelo de cristal Eu sou vedada No castelo de cristal E eu me apaixonada Eu sou vedada No castelo de cristal E eu sou vedada No castelo de cristal E eu sou vedada No castelo de cristal No castelo de cristal E eu sou vedada No castelo de cristal E eu sou vedada Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau